Classificados, rapaziada! Mais uma vez a gente vem aqui comemorar uma classificação, o Atlético se mantém vivo na Copa do Brasil, empatou fora contra o Havaí por 1x1, ganhou em casa 1x0 no comecinho do Vitinho, foi o suficiente pra botar o Atlético nas oitavas de final. Ai, Thiago, mas qualquer um vai pras oitavas de final. Tô gravando esse vídeo 21 e 32, a gente não sabe se o Corinthians se classificou, a gente não sabe se o Fluminense, o Bragantino, quem passou, mas a gente sabe que Palmeiras, Palmeiras, de investimento alto, de Crefisa, de Leila Pereira, eliminado pelo CRB, um time que muita gente bota, ah, eu queria ser como Palmeiras, gastar muito dinheiro. Palmeiras, e o Cruzeiro Cabeludo, que não sai dessa fase absurda, CRB eliminou Palmeiras, o Cruzeiro foi eliminado pela Juazeirense, e a gente começa a ver um desenho em relação a essa Copa do Brasil, que vai ser uma competição, sim, muito traiçoeira, vai ser uma competição, sim, muito disputada até o final. Toda situação de Covid, de preparação, de ter um time melhor fisicamente, ter um estádio que, pô, tem algumas particularidades ali, por exemplo, o estádio da Juazeirense, vai ser um grande ponto a ser levado em consideração. Mata-mata é complicado, e o Atlético, no seu primeiro enfrentamento na Copa do Brasil, a final entrou mais tarde, por ter ficado em nono colocado no Campeonato Brasileiro, passou da Bahia, acho que no final das contas passou bem, acho que a torcida pode buscar algo a mais ali, que faltou aqui, que faltou ali, uma má atuação que realmente aconteceu, e a gente vai passar pela atuação de todos os jogadores. Mas, no final das contas, foi um Atlético que poderia ter saído com uma vantagem extremamente mais vantajosa no jogo da sacada, e um Atlético que, principalmente, poderia ter um nível de enfrentamento muito maior na sua casa. Mas não sofreu muito perigo, uma falta mais perigosa ali, outra coisa ali, não foi um jogo assim que o Atlético foi ameaçado. Muita gente vinha comentar na live até, pô, o Atlético tá tomando sufoco, aí eu provocava a pessoa. Cara, será que tá tomando sufoco mesmo? Porque isso aí que tá acontecendo não é o Atlético tomando sufoco. É o Avaí tocando bola no campo ofensivo de um lado pro outro, e o Atlético controlando o jogo. Eu acho que a gente tem que botar na cabeça que tem várias maneiras de você controlar o jogo. Várias e várias e várias maneiras de se controlar o jogo. E uma maneira que você tem, uma maneira que você tem de buscar esse tipo de situação mais próxima a você, onde você edita o ritmo da partida, onde você decide se o adversário vai atacar por dentro, se o adversário vai atacar por fora, pode ser mais vantajoso pro Atlético esse controle defensivo. Eu lembro um jogo contra o Bragantino, foi um jogo muito impactante assim, porque eu acho que a partir dali o Atlético realmente começou a se posicionar numa briga maior no Campeonato Brasileiro do ano passado. E o Paulo Autor falou, acho que a gente controlou o jogo. E eu fiquei pensando, nossa, o Bragantino finalizou bem mais, o Bragantino teve muito mais a bola, o Atlético foi pra frente uma vez, duas vezes fez o gol naquele jogo, teve uma bola na trave também. E ele explicou, cara, eu durante todo o tempo induzi o Bragantino a jogar pelas laterais e jogar bola na área, sabendo que eu tinha Zé Ivaldo e Thiago Heleno e deu tudo certo. Fiquei, caralho, faz sentido. E eu acho que foi um pouco o que aconteceu. Acho que pensando em estratégia de jogo, o gol no começo permitiu que o Atlético recuasse e buscasse uma saída no contra-ataque, uma saída na transição rápida, e eu acho que no primeiro tempo essa estratégia não deu certo. A questão é, a estratégia fazia sentido, levando em consideração que o Havaí é um time mais velho, um time de pouca mobilidade. Você atrai e depois ataca. Você tinha Vitinho, você tinha Christian, você tinha Nicão, você tinha o próprio Jadson, que vem demonstrando uma boa forma física. Então, no final das contas, encaixava a ideia. Só que foi mal executado. Aí eu já entro na questão dos jogadores. Aí eu acho que já é uma crítica aos jogadores. Por que é uma crítica aos jogadores? Porque o Atlético volta no segundo tempo com um comportamento extremamente diferente. Um lado direito que não funcionou absolutamente nada na primeira etapa, começa a aparecer mais. Um Christian, um burocrático, passe de lado e tal, começa a aparecer mais. Então a gente vê como às vezes um puxão de orelha faz sentido, e os puxões de orelha do Antônio estão funcionando. O jogo contra a Juventude já foi uma clara demonstração disso, e a gente volta a ver um Atlético se comportando diferente no início da segunda etapa. Mas eu não achei que eu ia falar isso durante essa temporada, mas eu vou acabar falando, cara. Uma substituição que eu acho que fez muita diferença foi a saída do Jadson para a entrada do Carlos Eduardo. Eu sei que eu defendo o Carlos Eduardo titular, e eu sei que eu já dei muita porrada no Jadson. A questão é, ele tira um cara que estava bem, fazendo aquela flutuação que eu gosto, voltando, buscando bola. Acho que no final das contas a gente pode falar que o Jadson atuou bem, e traz para o meio campo um cara que estava mal. Então o que acontece se o meio campo perde força? Quando o Nicão vem para o meio campo, e eu gosto dessa movimentação, acho que quanto mais a bola passa pelo Nicão, as coisas fazem sentido. Mas não estava no bom dia, irmão. Não estava no bom dia. E a partir do momento que a gente vê o Nicão em um mau dia, quantidade de finalização para fora. Teve até uma chance ali mais perigosa no escanteio, mas isolou uma porrada de bola. Tentou acelerar vários momentos ali que não deu certo. Então no final das contas, acho que essa substituição acabou dando um pouquinho mais de campo para o Havaí. O Havaí conseguiu agredir, já que você tinha duas linhas muito baixas. As duas linhas de quatro do Atlético estavam realmente muito baixas. Então o Havaí tinha esse campo para trocar esses passos, para tocar essa bola. Mas no final das contas, na entrada do Terence, o Atlético voltou a ser um pouco mais perigoso. Davi Terence mostrando que vai ser realmente um jogador que vai ajudar muito a gente ao longo da temporada. E é um personagem que eu vou defender ao longo da semana, porque o Terence tem que ser titular contra o Grêmio. E vocês podem ter certeza que vocês vão ter esse vídeo. Mas agora fazendo uma avaliação mais completa, gostei da atuação do Santos. Quando foi exigido, foi lá, buscou a bola, numa falta cobrada. Não lembro por quem, mas uma falta perigosa. Acho que foi a grande chance do Havaí. Nas bolas alçadas na área também saiu bem. Nada muito a ser levado em consideração. Agora em relação ao Kelvin, não gostei. Em relação ao Kelvin, eu confesso que eu não gostei. É um jogo que ele poderia ter avançado mais. O lado esquerdo do Havaí não era um lado de tanta força. Com o Renato em alguns momentos, o Vinícius Leite em outros. Então ele poderia ter aparecido mais. Acho que falta um pouco mais do Kelvin ser o jogador que ele foi exatamente nessa temporada. Mais agudo, buscando mais o fundo. Então acho que a aparição do Marcinho ali já começa a ameaçar uma titularidade absoluta do Kelvin. Então abriria bastante o olho do jogador em relação a isso. Na zaga, Thiago Heleno e Pedro Henrique. Thiago Heleno deu uma discussão séria ali com o Edilson. Acho que foi bem. Acho que pode tentar voltar, tentar mais lançamentos. Acho que aqueles lançamentos inversos do Thiago Heleno, sempre saindo da esquerda buscando. A ponta direita são bem perigosos. E o Pedro Henrique marcou extremamente bem o Getúlio. O time do Havaí tentou buscar um ataque mais leve. Um ataque com mais flutuação. A partir do momento que sai o Júnior Dutra. Bota o Getúlio, o Vinícius Leite e o Renato. É um ataque que busca esse contra-ataque. Em vários momentos o Pedro Henrique acompanhou. Fez essa perseguição e anulou o Getúlio do jogo. O Getúlio ficou até um momento irritado ali. Então partidaça do Pedro Henrique. Falando um pouquinho do Nicolas. Pouco presente no ataque. Eu acho que até atrapalhou um pouco o Vitinho isso. Se ele tivesse mais essa opção de passe. Ele poderia aproveitar mais do bom jogo dele. A gente já vai falar mais do Vitinho. Mas defensivamente fazendo sua parte. Burocrático ali na saída de bola. Não foi uma partida ruim. Mas também não foi uma partida muito boa. Em relação ao Richard aí sim. Eu acho que foi uma partida ruim. Assim como a do Kelvin. Um jogador que em vários momentos pareceu disperso. Perdeu bolas ali no momento de saída. No momento de construção. Não marcou também. Fiz algumas faltas bobas. Mas o Richard vem oscilando bastante. Quando a gente tem uma funilação maior dos jogos. Um bom jogo contra o América. Um jogo não tão legal contra a Bahia. Um bom jogo contra a Juventude. Mentira. Nem lembro se o Richard jogou contra a Juventude. Foi o Alvarado. Aí novamente um jogo de oscilações contra a Bahia. Não sei não. Não sei se esse primeiro volante está ficando cada vez mais necessário. Essa contratação desse primeiro volante. O Christian. Burocrático no primeiro tempo. Melhorou bastante no segundo. Outro jogador que eu acho que precisa prestar atenção na concorrência. Um jogador que tem algumas qualidades. Principalmente a marcação dele me incomoda. Fica cercando longe. Acho que podia chegar mais junto. Não é um cara tão forte fisicamente. Mas tenta. Tenta atrapalhar. Tenta incomodar. Acho que pode acrescentar ainda mais para o jogo do Christian. Já o Edson sempre flutuando. Sempre buscando a melhor alternativa. Sempre dando a melhor alternativa. Porque o Jadson busca a melhor alternativa de passe. Mas ele também sempre se posiciona para ser a melhor alternativa de passe. Confesso que o Jadson está me conquistando aos poucos. Agora vamos falar do ataque. Nicão mal. Assim como o Kelvin no lado direito. Nicão mal. Desperdiçando muitas jogadas. Forçando muitas bolas. Conseguiu alugar um caminhão na cabeça da zaga do Havaí. Na reta final do jogo. Mas no final das contas. Acho que foi um Nicão mal. Ajudando pouco. Mas normal. Jogos ruins acontecem. E o Renato Kaiser. O Kaiser é de sempre. Brigando. Batalhando. Tentando ganhar algumas bolas. Teve alguém. Junior Campos. Se eu não me engano. Membro aqui do canal. Importantíssimo. Inclusive você pode virar membro aqui do canal por apenas 5 reais. Ele falou. Posicionamento do Kaiser muito ruim. Sempre está em impedimento. Eu acho que ele tem que se policiar em relação a isso também. Acho que dá para você ter a mesma arrancada. Sair na frente do zagueiro. Chegar na frente do zagueiro. Mas sempre se posicionando de maneira mais eficiente. Agora vamos lá. Jogadores que entraram em campo. Gostei da entrada do Marcinho. Acho que foi bem. Gostei da entrada do Cittadini. Acho que foi bem. Não fizeram nada demais. Mas pô. Fizeram melhor do que os jogadores que estavam em campo. Elevaram o nível da posição. Tanto na lateral direita. Como ali na segunda volância. Falando um pouquinho do Carlos Eduardo. Não curti. Não curti a entrada do Carlos Eduardo. Forçando muitos lances. Não conseguindo levar vantagem no mata-mata. Mas acontece também. Mesma situação do Nicão. Vai ter jogos que você não vai estar tão bem. Em relação ao Davi Terence. Foda, cara. É jogador bom. É jogador para a gente valorizar. Perigoso. Criou algumas oportunidades de gol. Sabe se posicionar. Sabe ser esse último homem. A chance que ele chuta e o Gladysson pega. Mostra uma noção de posicionamento. A gente fala que o Kaiser está se posicionando mal. O Terence está se posicionando bem. A um ponto de finalização. De buscar o gol. Então, maneira a atuação do Terence. Inclusive defendo ele titular contra o Grêmio. E para terminar o destaque da partida. O vídeo é quem foi o destaque da partida. Vamos falar do Vitinho. Vocês sabem que eu tenho uma série de restrições em relação ao Vitinho. Acho que é um jogador que tem algumas, várias pendências a melhorar. Mas no final das contas é um personagem que jogou bem. Fez o gol. Levou o perigo em outra finalização. Em alguns momentos encarou bem o Edilson ali. Gerou uma situação de falta. É um jogador que, como eu falo, pode agregar. Pode agregar. E você botando ele, dando mais confiança. Acho que os pontos negativos dele acabam em alguns momentos ficando muito óbvios. E em outros momentos ficando menos óbvios. Então, o que eu busco aqui é uma evolução do Vitinho. Mais um bom jogo. Quinto gol na temporada. Cinco gols que acabaram decidindo. Partidas, né? Dois contra o Curitiba. Que acabaram botando a gente na frente. Gol contra... Caralho, acho que eu não vou lembrar de todos. Gol contra o Havaí. Gol contra o Metropolitanos. Confesso que eu não vou lembrar de todos. Mas quem lembrar, comenta aqui nos comentários. Porque eu estou encerrando o vídeo agora. E daqui a pouco tem live, hein? Tamo junto, eras! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!